Música Senhoras e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez aqui no sexta-feira, mais uma semana de trabalho da gestação e da cansaço que se aproximam da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais este ciclo com o Chave de Ouro. E com o Bilal, é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curto e do nosso clube Bilal. Este é o programa número 57. Bem-vindos a bordo de mais um programa louco de podcast intitulado Biculo Bilal. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Espero que tenham visto o 50 Fatos Sobre Mim. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Não se preocupem. Vocês não viram ou vão ver. E agora vamos, sem mais demoras, sem mais ronha, sem mais nada, vamos passar para o quadro número 1 do nosso programa, intitulado Frase ao Dê. E a frase desta semana diz assim A admiração é o sentimento de um filósofo. E a filosofia começa pela admiração. Muito bem. A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Esta eu conheço. Isto é Carlos Marques no Deserto Promário, Lisboa na Parque. Eu dei-se na faculdade. Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Ui. Isso aí tem razão. Aí dá até a mim, minha cara amiga. Aí dá até a minha. Sim, senhor. Agora vamos passar para o quadro pergunta que eu respondo. Pergunta que eu respondo desta semana é muito curioso. Portanto, temos assim. Quanto é 111,111,111 A multiplicar por 111,111,111. Meu querido, o resultado é 12,355,678,987,654,321. Está bem? Estamos quitos? É nóis. Uma salva de palmas. Quantas vezes piscamos por dia? Olha, é assim. Nós piscamos, em média, 25 mil vezes por dia. Está bem? Não parece, nós... Não, não, não. Não comecem a tentar contar. Pelo amor de Deus. Alto. Não. Pessoal. Alô. Houston. Houston, we have a problem. Houston. Uh. Houston. Ei. Não comecem a contar as vezes que vocês dão pescadelas. Está bem? Parem. Possa. Não comecem com isso. Outra pergunta é... Como as borboletas sentem o gosto? As borboletas sentem o gosto com os pés. Neste caso, com as patinhas. Está bem? Isto para as meninas é interessante. Porque quando elas... Quando as borboletas pousam, elas estão a sentir o vosso gosto. Aham. É, é verdade. Interessantíssimo. É. E agora? O quadro... O que é fixe? O que é chips? O que é fixe? O que é chips? Esta semana diz assim... Fixe... É a clara. Chips... É a gema. Ok. Fixe é ter a infância. Chips é não ter. Exatamente. E houve muita gente. E houve muita gente. Muita gente mesmo. Dos 60 anos para cima. Que a infância não teve. Começou a trabalhar muito cedo. Eu tenho um caso desse na minha família. Fixe a ter casa nova. Chips. É arrumar a casa. Ah, pois. Quando a gente vai morar sozinhos. Epá. A casa é minha. A casa é fixe. É assim. É assado. É fosga. Só que... O preço é que a gente vem a começar a arrumar a nossa casa. Fazer a cama. Fazer o comer. Lavar a loiça. Ah, pois é. Limpar a casa de banho. Pois é, bebê. Aí é que é o problema. Aí vocês trancam-se. E agora... O nosso querido quadro. Que dá para a gente rir um bocadinho antes da loucura total. Intitulada... Piadas Tonadas. As piadas tonadas desta semana dizia-se. Porquê é que o Ivar de matemática se suicidou? Porque tinha muitos problemas. O que é que os bebés fazem aos 12 meses? Um ano. O amigo vira-se para o outro e diz. Vamos à feira de frutos secos. Quem? Nós. Yep. Está na hora dela, sim, senhor. Está na hora dela. Está na hora da nossa querida novela intitulada Ratatouille. A novela mesmo vir o esquenta do universo. Mas antes de perseguirmos para a nossa querida novela, deixa a tela e carrega o botão onde diz inscrever-se. Clique lá. Vá. Clique, clique, clique. Clique lá onde diz inscrever-se. Seja um inscrito no canal. e de caminho, dê like no vídeo e compartilhe com os amigos, ok? Faça isso. Senão você não pode ouvir a novela. Senão o seu computador vai dar fronho. Senão a sua vida vai começar a correr mal. Senão a sua namorada vai trocar por outro. Ah, apanha-se a pau. Ou até mesmo o seu namorado trocar por outra. E em igualdade de género. Bem, já inscreveu-se no canal? Inscreva-se. Já está? Ótimo. Agora vamos passar para a novela intitulada Ratatouille. Oh, maestro bom de escada. Por favor. Música. Obrigado. Os nossos amigos. Ah, devo-vos recordar. Capítulo 57. Capítulo 5 da Terceira Temporada. Está bem? Lá. 57. Capítulo. Da novela Ratatouille. E começa assim. Os nossos amigos interceptaram a mensagem de Vistas. Iniciei as preparativas da Operação Barbarossa 2. Jorge fica assustado. Parecia que se ia repetir o mesmo cenário de 1941. José, Rita, Ana, Nikita, Clara, Dulce, Luísa, Julio e Jorge começam a prescrutar na internet notícias sobre o que se passou. E o que descobre a terrorizar-se. Viste-se concretizar um plano de dominação mundial e armar os elementos do clã Dragão Vermelho para destruir os nossos amiguinhos? Júlia tem uma ideia e pergunta. Como se consegue destruir um monstro deste tamanho? Alguém sabe? Ninguém quis arriscar uma resposta. Então, Júlia, lembrando-se de Winston Churchill, E prefazendo diz Nós lutaremos até ao fim. Lutaremos na terra. Nós lutaremos nos mares e oceanos. Nós lutaremos com crescente confiança. E crescente força nos ares. Nós defenderemos a nossa liberdade, qualquer que seja o custo. Nós lutaremos nas praias. Nós lutaremos nos pousivos. Nós lutaremos nos campos e nas ruas. Nós lutaremos nas montanhas. Nós nunca nos renderemos. Todos aplaudem a nossa amiga. Entra a publicidade. De volta à novela, Os nossos amigos avisam as autoridades militares russas sobre o plano de vistos. O presidente russo, Houve atentamente o que os nossos amigos têm para dizer. Nikita, como sabia russo, Traduz tudo o que os nossos amigos dizem. O alto comando russo fica aterrorizado. Pois muitos eram bisnetos dos heróis da guerra sagrada contra a Alemanha. Então, um dos generais pergunta qual ideia que os nossos amigos tinham. Então, Júlia diz. Proteger a capital e as seguintes cidades. São Petersburgo, Volgogrado, Omsk, Valdivostok. Eu distribuí o pessoal. Ana, Ficas encarregue comigo da bela de São Petersburgo. Rita, Viecas com a Dulce e Omsk. Clara, Defenderás Volgogrado com a Luísa. José, Vais ficar com o Valdivostok. Moscou ficará a cargo da Nikita e do Jorge. Ninguém ousou questionar avançadinho. Mas todos achavam que era a melhor solução, Tendo em conta os fatos conhecidos. Todos dirigem-se aos seus postos, Levando uma mensagem para os comandos militares dessas regiões. Para dar tempo para se prepararem para aquele ataque, Que deveria ser surpresa. No interior das muralhas do creme, Dentro do gabinete, Lentamente o relógio de pêndulo avança, Na passagem do tempo, E o presidente, juntamente com o seu pessoal, Ansiosamente, Esperava o ataque do plantarão vermelho. Os nossos amigos, Estavam lá à espera. E desta vez, Não seria como em 1941. Seria pior. Mas, Muito pior mesmo. No gabinete de Viches, Relâmpago e Rosa, Esperam informações sobre a Operação Barbarossa 2. Então, Viches, Abre uma carta, O que estava escrito, Confidencial, Não abrigo. E este, Foi, O episódio, 57, Da nossa querida novela, Intitulada, Ratatouille. E agora, Mestre, Por favor, Para com a música, E... Por isso, Não percam o próximo episódio, Porque nós, Também não! E meus caros amigos, Minhas caras amigas, Este foi, A nossa querida, Amada, Fantástica novela, Intitulada, Ratatouille. Eu até vou pedir a vocês todos, Uma grande, Salva de palmas. Aplausos, 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 Temos, Não há a tardar muito, Apenas, Quero dizer, Que, Temos, 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 Tido uma audiência, Assim, Mais ou menos, Estável, Com, Centro e tal, Visualizações, Do podcast, Só que, Como houve, Mudança, Do, O, Algaritmo, Do youtube, Parece, Tem que ser, Dez mil, Vamos fazer uma coisa, Vamos partilhar, Este podcast, Vamos ver, Se chegamos, O podcast, A mais gente, E se derem muito like, No vídeo, O youtube está a perceber, Que vocês querem, Que ele distribua, Este podcast, Vamos fazer isso, Vamos pessoal, Por favor, É muito importante, Porque assim, Vocês estão a dizer ao youtube, Olha, O programa dele, É uma bosta, Mas pelo menos, A gente gosta de o ouvir, Está bem? E, Que mais? Ah, Antes que não me esqueçam, Eu tinha feito, A semana passada, Um vídeo, Intitulado, 50 fatos sobre mim, Só que, Como aquilo deu, Um bocado de fronho, No áudio, Depois, O pessoal, Deve-me dizer, Que eu tinha dado fronho, A partir do meio do vídeo, Eu resolvi apagar o vídeo, E refazer o vídeo, Portanto, No canal, Como eu disse, Ao princípio, Vai estar aqui em baixo, O link, Para esse vídeo, Vocês clicam, Vai ser, Se calhar, O primeiro link, Do, Da descrição, Vocês clicam, E vêem, É simples, Que mais? Antes que me esqueçam, O podcast, Vai continuar, Eu estou à espera, Que alguém me diga, Alguma coisa, Sobre o emprego, Alguma coisa parecida, E assim, Vamos, Ver se o, Se for chamado, Vamos ver se o podcast, Passa, Para o fim de semana, Ok? E agora, É a hora da despedida, Que é a hora, Que custa mais, E custa tanto, Para nós, Ai, Meu Deus, Então é assim, Senhores e senhores, Rádio ouvintes, Como o tempo voa, E assim também voa, Este programa de rádio, Diz os nossos estúdios, Então, O que é que se encontre a escutar-nos, Seja em casa, No trabalho, No carro, Nos transportes, Na escola, Mas infelizmente, O nosso programa, Fica hoje por aqui, Se gostou deste podcast, Subscreva este canal, Deixe os seus comentários, Abaixo, Compartilhem o vídeo, Ativem o sininho, Aqui em baixo, Para receber novos vídeos, Além deste programa, E não se esqueçam, De dar o seu gosto, Like, Showing, Ou whatever, Porque assim, Estão ajudado, E muito, Vamos levar este programa, Cada vez mais longe, E cada vez mais perto, Do nosso coração, Clique no vídeo, Que vai aparecer no final, Do lado direito, Do seu ecrã, E faça maratona, Porque não há mais nada, Para fazer, Ao deixar o chefe, Enfadonho, Vai ficar preso, No trácio, Durante uma hora, Faça isso, E continue a ver os vídeos, Deste canal, Desejo a todos, Um ótimo fim de semana, Fiquem bem, Fiquem em paz, Fiquem com tudo, Eu faço tudo o que amo, Amo tudo o que eu faço, Abraço para os rapazes, Beijinho para as meninas, E até para a semana, Pessoal. Um ótimo fim de semana,